Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Mais um gole pra molhar as palavras, que eu vivo muito bem Quero muito cartier, e pirar as notas de 100 Que nada pode me apagar, não pode ter mais falha Eu sei que eu vou chegar, que é o fim eu vou lutar Mais um gole pra molhar as palavras, que eu vivo muito bem Quero muito cartier, e pirar as notas de 100 Que nada pode me apagar, não pode ter mais falha Eu sei que eu vou chegar, que é o fim eu vou lutar Bolo, joia, bolo, cast Ela me liga, porque eu sempre tô sofando Te manda só ver Busque vulcanas, entra na onda E deixa vai do badeiro Busque vulcanas, entra na onda E deixa vai do badeiro Pra me olhar, não te adorar Fazendo acontecer Mais um gole pra mulher Que eu vivo muito bem Quero muito cartier Empilhas na tarde e sem Que nada pode me apalar Não pode ter mais falha Eu sei que eu vou chegar Até o fim eu vou voltar Mais um gole pra mulher Que eu vivo muito bem Quero muito cartier Empilhas na tarde e sem Que nada pode me apalar Não pode ter mais falha Eu sei que eu vou chegar Até o fim eu vou voltar Mais um gole pra mulher Que eu vivo muito bem Quero muito cartier Empilhas na tarde e sem Que nada pode me afalar, não pode ter mais falha Eu sei que eu vou chegar até o fim, eu vou andar